Abertura O que vocês estão fazendo? O que me mandaram? Eu tenho certeza de que ninguém mandou você abandonar o seu posto, nenhum de vocês Desculpe, senhorita, quer dizer, senhora, não, madame, vai ter que voltar amanhã Olha, mas que homenzinho mais apaixonado Mais apaixonado, muito apaixonado e não dá pra esconder Diga a verdade, você me acha atraente? Maravilhosa, encantadora, linda E faria qualquer coisa pra me agradar Qualquer coisa, patroa, qualquer coisa, tudo o que quiser O que mais uma garota poderia querer? Tem de nós cinco, pode controlar o fogo Qual é rainha do ar? E tem de nós, inventa mágicas com água Não pode a terra controlar Agora, melhor correr Porque estamos unidas Switch é dom, é força Tente compreender Vamos proteger da treva, do mal Com grande poder Com grande poder Switch, 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 switch Vamos proteger o mundo todo E vamos vencer Você gosta dele? Claro que gosto Ele me faz sentir tão especial e tão brilhante Não vejo a hora de mostrar pro Eric Ah, ele vai adorar a Hayley É bacana Eu achei que seu aparelho arrasou Sai da frente! Sai da frente! Escuta, ô baixinho Quem é essa? Stacy, último ano Foi transferida Muito linda É o meu Andrew e o meu Martin babando pela gata nova? Irmã, você acha mesmo que está em posição de ser possessiva? Dá licença Eu não sei E você? Você é bacana demais pra esperar na fila Sai da frente! Sai da frente! Nigel? Ah, o que é que deu no seu amigo? Ah, ele está deixando o lado mal dele aparecer Gata, esse pirralho está fazendo você se servir sozinha? Isso não está certo Relaxa Deixa os mais velhos servirem você Não, deixa o cara sabidinho fazer isso Eu me rebaixo mais que todos Ei, tem mais bandeja aqui Ah, eu vou servir Deixa eu pegar Ah, seu pirralho Opa Ah, que intessência Opa, acho que a sobremesa é por conta de vocês Stacy, você está legal, gata? Preciso de respiração boca a boca, flor de maracujá Salvei seu guardanapo Rapazes, eu preciso de espaço pra respirar Ah, oi, Nigel Eu estou precisando desse guardanapo Hailey, oi Oi, olha só por baixo do pudim, eu estou de... Oi Oi, e aí? Você quer, ah, sei lá, carregar meus livros? Mas você não tem livro nenhum? Arruma pra mim Eu vou pegar na biblioteca Eu vou pegar na biblioteca Ai, vocês viram isso? Ele só bateu o olho no meu aparelho e se mandou Esse troço é feio, é horrível e é... E não é a raiz do problema Eu aposto que a nova garota glamurosa é a Nerissa Ei, pera um pouquinho Eu aprendi que só porque você não gosta de uma pessoa Não quer dizer que... Ouvi ela dizendo que intessência e o podia invulro Eu sabia que era Nerissa Betty foi libertado e não serve mais de espião pra ela Nerissa vai ter que fazer o serviço sozinha Então o Eric odeia o meu aparelho E está apaixonado pela rainha malvada? Não é amor, é só um feitiço É claro, foi assim que ela apanhou o Nigel e os outros caras E por que eu não estou bancando o galã e babando por ela? Tá certo, o galã eu sou, mas... Quem sabe quando você derrotou o seu lado mau, o Chegon, você se tornou imune Está me dizendo que vamos ter que aguentar Nerissa todo dia? Espero que não, porque eu não estou gostando nada da concorrência Uma beldade é o bastante pra qualquer escola, não é? Tudo bem, moral da história Vocês sabem que Stacey é Nerissa, mas Nerissa não sabe que vocês sabem E sabemos que ela não sabe que nós sabemos Vocês podem vigiá-la, pegá-la desprevenida E quem sabe, apenas quem sabe, roubar o selo de Nerissa Roubar o selo? Gostei deste plano, ai vovó, você é um gênio A Nerissa vai fazer compras? Ah, grande engano, agora ela está na minha praia Desculpem, crianças, o shopping ainda não abriu É claro, mas sabe, eu sou Cornelia Hill, a melhor amiga dos shoppings Volte amanhã, Cordelia É Cornelia E você deixou a Nerissa passar, quer dizer, a Stacey Fala tentativa, Ofélia, ninguém entra nessa pirâmide comigo aqui Ah, qual é? Você fez referência pra ela e tudo mais? Ei, eu não me curvo pra qualquer um Eu me abaixo de vez em quando pra amarrar o sapato Ele nem se lembra da Stacey, aposto que esse feitiço de amor é bem superficial É, quando a Nerissa não tá por perto, os tontos voltam ao normal e não lembram da interferência dela Tá na hora da Irma interferir Deixa a gente entrar, deixa a gente entrar, deixa a gente entrar Ah, eu acho que posso deixar vocês entrarem Ah, desamarrou Lá está ela, indo pra loja de departamentos Vamos lá, o que a gente tá esperando? É o que eu ia perguntar Eu estou esperando por vocês há séculos A agência de empregos me prometeu vários modelos para a grande abertura Vamos ver, experimentem isso e deem uma andadinha Eu acho que deve servir É um plano bom Alguém pode me explicar como é que aquele homem olhou pra mim e pensou num camelo? Podia ser pior Ah, estou cheia de cavernas e vulcões Um pouco de mimo não faz mal O que mais os meus escravos trouxeram para minha ceia real? Olha o que eu trouxe pra você, bela criatura Tudo bem, odeio admitir Mas eu quero um vidro daquilo que ela tá vendendo E agora, um pouco de privacidade Ah, não, por favor Só mais um pouquinho Não implorem seus babões Vão se esquecer de mim assim que não me virem mais Pra fora Até as feiticeiras malvadas gostam de telas de plasma Ela tá sozinha, é a nossa chance de pegar o selo Ah, não seria melhor a gente ir como guardiãs? Se liga, quando a gente se transforma é como a virada do ano Luz, barulho, calor A gente ia perder o fator surpresa Eu acho melhor seguir o plano da vovó Está pronta, Will? Bem atrás de você Meu selo! Will, pega! Peguei! Muito bem, acabou o elemento surpresa Tire o disfarce, Stacy Sabemos que é você Esta sou eu mesma De uma vez por todas Somos as verdadeiras guardiãs Quem são essas aí, galera? As guardiãs da morta? Vovó, você está igual à foto do casamento Puxa Se ela é a Yan Lin, então... Cadma, Helinor e Cassidy A Mirissa ressuscitou as velhas guardiãs E a minha avó A minha avó me traiu Guardiãs, ataquem Elemento contra elemento Não consigo segurar Toma essa, Cadma Will, elas são poderosas demais Está na hora da gente se unir Eu sei Guardiãs, unha... Não, nada de igualdade de condições Vovó Vovó, por favor Ainda bem que eu aprendi a voar com o Shagol Está sendo bem útil Will, tire a gente daqui agora Abrir a dobra Rápido Não fiquem aí paradas, suas tolas Vão A gente nunca vai conseguir lutar contra ela sem nossos poderes de guardiãs Não sei se ia fazer diferença O poder delas vem dos dois corações místicos E a gente só tem um Para A vovó Ela... Como ela pode? Não é ela Calma aí, Helinor Você sabe que ela não está no comando É a Nerissa É, e não tem nada pior do que uma feiticeira controladora assim A minha avó tinha que me amar E ela a ama No fundo da alma e do coração Onde a Nerissa não pode tocá-la, ela ainda te ama E ela está lutando Assim como eu lutei O seu amor vai ajudar ela a vencer Acredita nisso Eu sei, mas ela é minha avó Stacy, do meu coração para o seu Ele está enfeitiçado Ele está enfeitiçado Ele está enfeitiçado Ela é minha pada açucarada Oh, oh, oh Ela não é de ninguém, ô seu pirralho Estão enfeitiçados e não são meus namorados Estão enfeitiçados e não são meus namorados Se o Caleb olhasse para ela assim É, Caceliga A Nerissa é a mãe dele Ah, é mesmo Que nojo Não estou conseguindo respirar Eu sei que machuca Todos os que eu amo Mas eles não são eles mesmos Vamos lá, rapazes Temos que sair por aí Para conquistar mundos Está vendo ela? Estou sim, não é só ela Ela trouxe o time inteiro E a torcida dos robóticos Vocês podem ir agora Era desse garoto que gostava, Raylin Porque ele não me parece muito interessado em... Você, quer dizer O que foi? O aparelho prendeu sua língua? Vovó, por favor Oh, vovó, por favor Vovó, você não me ama mais Leia os meus lábios A resposta é não Que horror Parece a boca do Frank Stein Pra trás Não dá bola pra eles Mas é verdade A minha avó me odeia E o meu aparelho é horrível Pense no seu aparelho como... Como na zuite Separadas somos pedaços de metal inúteis Mas juntas somos uma grande força lutando Contra... Contra o dente torto Pobrecinha Realmente é demais pra ela, não é mesmo? Você não tem ideia de como ela é forte Ah, para Nós duas sabemos que ela está desmoronando Mas podem colocar um fim na tristeza dela Concordem com uma batalha final Jurando pelo coração de Kandrakar Que não vão usar uma dobra E por que que eu faria... Cedo ou mais tarde Terão que lutar Aceite minha oferta agora Enquanto ainda sobrou alguma coisa da Rei Lin Ah, tudo bem Eu juro pelo coração de Kandrakar Que vamos acabar com isso E que não vamos fugir da batalha Perfeito Voltem aqui esta noite Depois que o shopping fechar Assim teremos menos interrupções A Nerissa deve ter dado um jeito nele Como ela disse Batalha final sem interrupções Guardiãs unidas Água Fogo Serra Quinta essência Quinta essência Quinta essência Quinta essência Você não vai usar meu próprio poder contra mim Vão agora Vem à volta Vem à volta Vem à volta Elemento contra elemento não está funcionando Elas tem o dobro do poder Rei Lin Você precisa reagir Não posso lutar contra minha avó Então troca Vai, troca comigo Eu pego a Yan Lin E você... Ai, o que eu estou falando? Ah, por favor Deixe eu lutar contra a Rei Lin Afinal, ela vai mesmo precisar de uma nova parceira Já que não vai sobrar nada dela Para contar a história Oh, vovozinha Meu namorado virou um carvãozinho Então é assim É, é assim mesmo Você perdeu, eu venci Não Eu quis dizer que é assim que se sobrevive ao trauma Não por saber que vai ficar tudo bem Mas por não ter outra escolha Como assim? Eu não posso me dar ao luxo de me desesperar agora Muitas vidas inocentes estão em jogo Fica de olho nele, tá legal? Deixa comigo Rei Lin, é bom ter você de volta É, valeu Essa é a resposta Guardiãs, troquem de parceira agora Guardiãs, troquem de paz Olha o Will, você é um gênio As comparsas da Nerissa tem muito poder Mas pouca iniciativa Sem instruções, elas não seguram a onda Mas eu seguro E nunca mais se atreva a testar o meu poder Oh, posso me atrever só um pouquinho? Ah, ah Me ajude, sua idiota Como, mestra? Ah, Kadma, mate estas plantas A Kadma está um pouquinho ocupada agora Você bem que podia devolver a vontade a ela Só que aí a minha avó não faria mais o trabalho sujo Nem Yan Lin e nenhuma das outras Estamos num impasse, né? Guerreiras poderosas ou escravas derrotadas Você decide É, sou obrigada a admitir Que calculei mal Parabéns, Sweet Essa batalha você venceu Mas a guerra está longe de acabar Ei, fizemos um acordo Nada de fugir Você concordou Eu não Nossa, como ela é trapaceira Will, o que pode esperar de uma feiticeira malvada? Tudo bem? É, você não vai ficar mais deprê, vai? Irma Eu só falei por falar Eu tô legal Olha, eu só tô triste, sei lá Quer dizer, bem triste Mas isso é a nossa obrigação É o que nós somos Somos guardiãs Com certeza Nem me fala Enfrentamos todos os traumas Seja um trauma bobo Como colocar aparelho Ou terrível Como perder a sua avó Pro lado sombrio Mas vamos enfrentar isso tudo juntas Meninas Eu odeio interromper o abraço coletivo Mas... O que tá acontecendo? Onde eu tô? Como foi que eu fiquei bronzeado assim? Eric, você não se lembra de nada? Eu nem sei que dia é hoje E... O que aconteceu aqui? Teve um terremoto? Qual é que é? Você nem imagina Mas... Mas vai... Vai ficar tudo bem, não é? É claro que vai Eu sei disso O que é isso? Quando você colocou o aparelho? Ai, eu sei que é muito feio Nada em você fica muito feio Além disso É só por um tempo E ele é bem brilhante O que é isso? O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri